Música Bem-vindos à minha rotina da tarde. Eu acabei de deixar a Estela na escola e mãos à obra. Música Hoje a minha tarefa principal detalhada é a de limpar as gavetas da cozinha, do armário da cozinha por dentro. Algumas louças não couberam na máquina porque ainda tinha do jantar anterior dentro dela. Música Eu aproveitei o sol da sacada para colocar o meu varal e secar algumas roupas. Música 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 Eu costumo congelar a banana sem casca para as minhas vitaminas. Eu retiro a quantidade que eu quero e retorno as demais para o congelador. Música Enquanto a banana descongela um pouquinho, antes de eu bater lá no mixer, eu vou apagar aqui a conta de luz, que é a única conta que não foi possível colocar em débito automático. Música Depois eu já arquivo a conta nessa minha pastinha. Se você quiser conferir o vídeo onde eu explico como eu montei essa pasta, eu vou deixar o link aqui na descrição e nas anotações. Música Agora eu vou descer para a academia, de segunda-feira é o dia que é feito a manutenção da piscina aqui no condomínio. Música 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 Agora eu estou indo buscar a Estela na escola, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha rotina da tarde e clique no gostei para que eu possa fazer mais vídeos desse tipo e assim eu sei que vocês gostaram. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tá bom? Que tem vídeo novo toda semana. Muito, muito, muito obrigada por assistirem, um grande beijo e até o próximo. Música Música Música